Oi pessoal, hoje pra vocês essa receita de bolo super gostosa feita com farinha de arroz e não leva leite e olha só a nossa cobertura também é bem especial porque ela é feita com leite de coco então fica bem ligadinho nesse vídeo porque realmente vale a pena olha só a receita feita aqui em casa é assim, acaba rápido já fiz o vídeo mas a entrada é exatamente assim pra vocês terem noção da nossa receita vem pra cá porque vocês vão se apaixonar vamos dar início a nossa receita batendo esses ingredientes em um liquidificador aqui a massa do bolo nós temos os ovos, óleo, açúcar, chocolate e água morna gente, olha só, todos os ingredientes podem ser substituídos por exemplo, esse aqui eu estou usando o açúcar demerara você pode usar o mascavo, você pode usar o açúcar branco normal o xilitol que você tiver na sua casa você pode também usar achocolatado, cacau em pó ou aquele chocolate zero lactose então essa receita é bem versátil e vocês vão ter todos os ingredientes descritos abaixo do vídeo olha só, aqui estão as medidas que a gente usa pra nossa receita esses medidores você compra em loja bem fácil de festa e você faz aqui, ó, a medida certinha pra cada um dos nossos ingredientes que vamos estar usando nessa receita vamos lá agora aqui em um recipiente nós vamos colocar farinha de arroz olha só, se você quiser também colocar farinha de amêndoas ou farinha de trigo, também pode ser se você quiser colocar farelo de aveia ou farinha de aveia também fica bom essa aqui é mais uma opção pra vocês aprenderem e vamos colocar aqui por cima o nosso líquido batido no liquidificador depois é misturar bem esse processo da hora que coloca a farinha de arroz é só misturar bem gente, esse bolo é muito fácil a maior parte é batida no liquidificador só essa parte aqui é manual estando bem misturado vamos agora colocar uma colher de sopa de fermento e aí quando a gente coloca o fermento a gente já mexe com mais delicadeza pra deixar essa massa bem fofinha depois já vamos transferir pra nossa forma, tá gente? e a minha forma é de 20 centímetros o meu forno já está pré-aquecido a 180 e essa receita fica mais ou menos uns 40 minutos 35, 40, dependendo do seu forno pode ser até 45 espetou o palitinho saiu seco a nossa receita já está pronta agora com a nossa receita bem misturada é só levar pra forma a minha forma eu untei apenas com óleo você pode usar o óleo que você tiver na sua casa e agora é só transferir e levar pra assar no forno logo logo vou mostrar a vocês quando ficar pronto o bolinho acabou de sair do forno gente, tá um cheirinho tão gostoso agora eu vou esperar amornar um pouquinho e vou desenformar gente, esperei 5 minutinhos o bolo já está um pouco mais morninho olha que lindo que a nossa receita ficou gente, é um bolo tão fofinho vale a pena conhecer e a forma fica assim bem limpinha agora vamos preparar na nossa calda nossa, que cheirinho gostoso, viu? tá lindo em uma panela ainda com fogo desligado nós vamos começar colocando o nosso primeiro ingrediente que é leite de coco vou colocar aqui meu braço na frente só pra baixar todo ele aqui na panela olha só gente logo em seguida nós vamos colocar chocolate em pó você pode usar o achocolatado tradicional pode usar chocolate em pó sem lactose qualquer um que você tenha na sua casa colocou o segundo ingrediente liga aqui a temperatura do fogão em fogo médio pra baixo e aí já vamos começar a misturar e não para até ficar bem homogêneo ou seja, bem misturadinho olha só pessoal aqui dei uma boa mexida o chocolate já se incorporou bem no leite de coco tá bem misturadinho enquanto isso a panela já está bem aquecida tá começando o cozimento agora vamos colocar o último ingrediente que é o açúcar eu estou utilizando o açúcar tradicional nessa receita dessa calda de chocolate você pode usar o açúcar demerara você pode usar o açúcar mascavo pode usar xilitol qualquer um que você tiver na sua casa fica bom do mesmo jeito vamos lá é só misturar bem e esse processo é ficar aqui de olho não para de mexer até que a calda engrosse um pouco pessoal fica mexendo sem parar rapidinho ela dá o ponto ela fica com brilho lindo essa calda você coloca em qualquer bolo que você tenha na sua casa pode até comprar um bolo pronto ou bolo que você acabou de fazer espera a calda ficar um pouquinho morna e aí já pode colocar por cima do bolo é uma calda bem versátil e olha só os ingredientes são super legais qualquer tipo de açúcar você pode usar ela fica super legal ela dá super certo o chocolate também pode ser o sem lactose o tradicional o achocolatado o que vocês quiserem cacau em pó gente fica uma calda incrível então faz também para você conhecer porque vale a pena a receita de calda como essa é para sempre ter em casa faz um bolinho serve aí para a sua família todo mundo vai aprovar bom pessoal fiquei mexendo aqui olha rapidinho dá o ponto o leite de coco é bem fácil ele dá o ponto rápido quando começar a borbulhar vocês estão vendo está borbulhando toda a receita continua mexendo por apenas dois minutos mais depois vamos retirar colocar em um outro recipiente esperar ficar um pouquinho morno e já podemos colocar em cima de qualquer bolo a nossa calda está pronta olha como ela fica linda como ela está muito quente ela fica bem líquida no que ela esfria gente ela já dá uma encorpada ela vai ficando mais durinha e ela vai ficar perfeita para cobrir o nosso bolo vamos agora colocar a nossa calda e olha como ela está bonita meus amores vale a pena conhecer essa receita tanto do nosso bolo como da calda ela fica uma delícia gente pense numa maravilha agora eu vou cortar e mostrar para todos vocês como essa receita fica bem especial a calda fica linda ela é super cheirosa tem um brilho maravilhoso e os ingredientes são espetaculares então se vocês gostaram já deixa seu like se inscreve no canal se ainda não for inscrito olha que lindo vamos agora cortar aqui o nosso bolo gente que bolo tão fofinho vocês podem fazer sem medo vale a pena fica uma delícia olha só vou colocar até o prato aqui embaixo para a calda do chocolate não ficar caindo olha só meus amores vou botar baixinho aqui para vocês verem olha que bolo maravilhoso vamos cortar bom pessoal quem é que não gosta de bolo de chocolate com uma calda como essa caindo por toda a lateral e aqui eu vou me despedir de vocês dessa receita olha só faz na sua casa porque vale a pena e esse bolo fica muito fofinho vou fazer aqui um corte para vocês verem olha que bolo fofo gente que espetáculo de receita ninguém pode negar né olha agora vamos à nossa prova um beijo e até a próxima receita humm 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 Amém.